Galera, boa tarde. Galera, eu falei esse dia pra trazer, veio sair fora do YouTube, tô contra. A gente acostuma tanto, desde 2011, a fazer vídeo, a ensinar o que a gente sabe, a ser tranquilo, verdadeiro, pode ser estressado, mas fala as verdades, né? Aí agora que a gente vê quem é falso com a gente, tem gente lá que seguiu o canal, aí alguns que nem seguiam também, né? Moral da história, tem uns caras lá, vai tarde, bicho, fica aí se gabando, tal, querendo ser o estrela, melhor, não quero ser nada, eu não quero ser o estrela, mas eu sou mais que muitos por aí. Não, melhor que muitos, Lair Ribeiro, doutor Lair Ribeiro, quem conhece? O médico, o cientista, Harvard, né? Harvard, lá a faculdade mais forte. Mas ele é mais do que o médico ali do SUS, ali que acabou de chegar, doutor ali, eu não vou nem falar, uma amiga da gente, novinha, acabou de formar, tem quatro, três anos, parece, cinco anos aí. O RB tá aposentando. Ele é mais do que ela, sim. Não é mais no sentido de direitos humanos, no sentido de cidadão e no sentido de pessoa, como pessoa. Não é mais. Beleza? Mas aí tem gente boba. Ai, ai, você vê lá, você sabe que os caras, eu fiquei até interessante. Camarada aí, você fica bando, falando que é melhor que os outros. Vai tarde, cara, gosta de aparecer, fala que é melhor. Acho que é pra ir ser, não, fala, eu sou motorista, carreteiro, instrutor, operacional, prático, autotitulado. Por que autotitulado? Porque eu que me coloquei esse título. Porque toda firma que eu trabalho, eu assinei um contrato, adição de contrato, até porque eu não lembro se eu peguei avião, eu tirei até uma foto, vou caçar essa foto. Lá na TDM Transportes, um abraço pro meu amigo Dilso, né? Pra todos os gestores de lá, né? Pro todos que conversam, o Stênio e todos, né? Meu nosso amigo do RH. Pra não ficar falando o nome de todo mundo, tem gente que não gosta que fala o nome. Assinei eu e outros, mas eu assinei uma adição de contrato. Sabe o que eu assinei lá? Eu vou até tentar achar essa foto aqui, não sei se eu guardei ela. Que eu estava sendo voluntário para treinar, ajudar e ensinar e qualificar motorista novato. Lá embaixo, sabe quanto que eles vêm pagar? Nada. Eles fizeram uma proposta, se quem pudesse ajudar, eu fui o primeiro a assinar. Passei lá em Feira de Santana. Abraço, eu esqueci o nome do menino lá, bacana, humilde. Assinei. Saí lá porque quis, eu pedi demissão, pedi demissão. Eu queria entrar na Perboni, não deu certo. Pronto. Então tá bom. A inveja é esse nome da incapacidade. Eu vou voltar a fazer os vídeos. Eu tenho, vou fazer 59 anos. Tenho 59 anos. Tem como eu mudar agora? Ah, você fala que é o melhor. Eu sou melhor nada não. Mas eu sei mais que muita gente. Bacana? Tem um lá, um monte de cara que levanta a frente de moto naqueles... Apresentações daquelas motos potentes. Tem a Fabíola lá do skate. Tanta gente. Ela é mais do que eu, é mais do que você. No skate. Na vida, não sou mais do que você. Financeiro? Ó, garagem. Tem nada. Até a moto afundou ali, ó. Furou o chão. De tanto que eu não ando, motinha velha. Sou mais do que ninguém. Mas eu sou algo mais que muita gente. Até mesmo que você que talvez esteja me assistindo. Até mais do que o doutor amigo nosso. Tem um médico que é amigo meu. Fiz amizade com ele. Abraço, doutor Luiz. Voltei de novo. Estou aí. Doutor Luiz que gosta dos meus vídeos. Por quê? Eu sou mais do que ele porque na carreta, na manutenção, nas dicas que eu dou. Agora, eu não sou mais do que ele na medicina. E ele não é mais do que eu na área de transporte. Estou de volta aí. Quem quiser seguir, obrigado. Quem quiser buga-luga, cheiro, guguu, beleza. Kiko, né? Eu estou por aqui. Quem quiser, eu estou aqui à exposição para comentar. Até mesmo para ver os caras me chamarem de demagogo. Falar para mim que eu quero ser mais fiozú. Tem uns lá que xingou, falou coisa, eu excluí. Ocultei. Por que fica chato as pessoas lá? Fica vendo essas coisas. Faço nada disso. Não cheiro de cocaína. Não fumo maconha. Não tomo ribete. Não roubo óleo. Não passo na faixa. Respeito a lei. Às vezes até eu passo um pouquinho na velocidade. Está lá no Mato Grosso, tomei do nada. Local perigoso. Você rodar, você pode ser assaltado. Eu estava lá no Pará. Fui seguido. Na época dos protestos lá que estavam querendo que fizesse... Negócio da eleição, aquela coisa toda. Eu saí sozinho lá, vindo do Pará. Não lembro o nome da cidade, na divisa com o Mato Grosso. Aí eu saí, porque o meu relógio biológico... E aqui posso rodar até mais cedo um pouco. Tem problema, uma hora a mais ou a menos. Aí a carga não era rastreada. Era do próprio Patrão lá. Que eu estava só fazendo uns bicos lá. Viajando com um colega. Eu falei para o colega aí, vamos embora? Nós dois, vamos embora. Aí saiu nós dois rodando, cara. Nós dois rodando. Aí é perigoso. Aí ele foi rodando e eu falei, pode dormir que eu vou rodar. Porque eu andei viajando com uns colegas ali. Até algum amigo nosso. Lá carrega o caminhão dele. Lá não tinha problema. Até eu assumi o caminhão depois. Hoje estou no caminhão fazendo bico. Não sou funcionário ainda. De ninguém. Sou livre. Traz um emprego lá no Paraguai. Eu vou na Alemanha, a qualquer lugar. Ainda sou livre. Sabe por que é bom ficar livre? Você não é trabalhar com ninguém. Então naquela época eu estava parado. Eu andei dando viagem para um monte. Com um rodotren. Fui lá em São Paulo. No fim de semana voltamos. Rodamos de dois. Na pista dupla. Pode rodar. Foi rapidinho a viagem. Não pode dobrar o horário. Então falando de risco, de velocidade. Quando eu passei uma caminhonete no meio do mato. Prata. Falei, meu Deus do céu. Falei, periculto o quê? Olha lá, olha lá. Lá dentro do mato. Falei, e agora? E agora? Falei, cara, que hora que é, bicho? Eu falei assim, no relógio deles aqui é duas horas. No meu é três. Nossa. Vê o que você faz aí. Acelerei um pouquinho mais. Quando chegou no posto fiscal, que eu entrei na rotatória para carimbar a nota, eles passaram. Falei para o guarda do céu, cara. Fui rodar, soltei. Eu rodando a noite, correndo, vi um caminhão. A sorte que era só... Aí eu falei assim, eu achei que era o pessoal daquelas bandeiras do Brasil, os números do candidato lá e tal. Aí o cara falou, moça, você é dois a rodar uma hora dessa, aqui rouba o caminhão a doida aí, que é divisa de fronteira. Você tá louco, Amazonas, Parai, não sei o que lá, que país que era. Bolívia, não lembro. Falei, meu Deus do céu. Então, assim, mas fora isso, eu não gosto de rodar fora da velocidade. Faixa, esse treino, faixa. Acabei de ver um vídeo de uma firma que eu trabalhei. Meteu a cara, o trapaçante, chegou agora que o cara mandou para mim aqui no WhatsApp. Eu falei, deixa para lá. Ninguém vai comentar. Estou até no meio de ser uma colega meu que trabalhava naquele caminhão laranjado, só tinha um. Quando eu olhei, peitou um na curva, lá vem os três. Ele num velocidade demais, todo mundo. Ele chegou para o acostamento. Passou, desmanchou, saiu quebrando os dois caminhões. Os três, na verdade. Mó confusão. Eu olhei e falei, puxa, por isso que eu não... Por isso não, eu não faço pela ética. E também não gosto de andar errado, você vê. O cara, nem sei o que vai dar. Perdeu o emprego. Não sei, nem se machucou. Então é isso aí. Estou de volta, pessoal? Não dou conta, não. Vou ficar sem vocês. Tamo aí. Um abraço, um beijo no coração. Pode falar à vontade. O que você aprende, ninguém toma. A humildade, ninguém... Se você tem caráter, não é convencido a mudar. Isso é muita coisa. Marco pelas estradas da vida. Descansando aqui. Vamos ver o que dá aí. Quem quiser, tá lá o canal. Quem não quiser, perde. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.